Mas o Nostragem toca nessa auge Tô na zona norte, as cachorras late No alto falante, ouvindo uma loqueiragem Muito ouro no barbote, no giro na cidade Nos traje mais bonito, nós fecha camarote Que é os moleque bandido que estoura no norte E os bico enruchido, se incomoda com a poche Calma aí meu amigo, hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle, os progressos ativados A maldade é podre, por isso tô blindado Dentro da Evoque, com os fumei lacrado Fogo na smoke, joga fumaça de acidagem Tô na zona norte, as cachorras late No alto falante, ouvindo uma loqueiragem Muito ouro no barbote, no giro na cidade Nos traje mais bonito, nós fecha camarote Que é os moleque bandido que estoura no norte E os bico enruchido, se incomoda com a poche Calma aí meu amigo, hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle, os progressos ativados A maldade é podre, por isso tô blindado Dentro da Evoque, com os fumei lacrado Fogo na smoke, joga fumaça de acidagem Tô na zona norte, tocando essa áudio Com os fumei lacrado, fogo na smoke, joga fumaça de acidagem Tô na zona norte, tocando essa áudio Tô na zona norte, tocando essa áudio